FM musical ponto com ponto BR entre amigos é sempre muito boa receber amigos e ter um bate-papo descontraído para falar das experiências com Deus é maravilhoso aqui na musical toda semana temos um tempo para isso no conversa entre amigos acompanhe o programa debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui musical FM mais unidade cristã Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo de quem joga, de quem torce se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área no seu dial, denuncie Anatel 1331 cartão vermelho pra ela Rádio Pirata é crime apoio a ESP, associação das emissoras de rádio e televisão do estado de São Paulo você que acompanha a musical FM não pode perder programa debates musical FM temas que fazem parte do dia a dia assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas sempre com convidados especialistas pra debater sob a luz da palavra de Deus debates com o pastor César Cavalcante de segunda a sexta às onze da manhã na musical FM mais unidade cristã bom dia comece suas manhãs cheia da presença de Deus conte com a musical FM para te acompanhar e levar uma mensagem de motivação musical FM mais unidade cristã cento e cinco cento e cinco ponto sete mais unidade cristã musical FM você pode ouvir a musical FM onde e quando quiser entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua musical FM pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo a qualquer hora disponível para Android e iOS musical FM cento e cinco ponto sete mais unidade cristã curta nossa página no Facebook curte aí FM Rádio Musical Siga a musical FM no Instagram Instagram Arroba FM Rádio Musical Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da musical FM Há mais de vinte anos dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da igreja de Cristo seja ouvida e vivida seguimos fortalecidos como corpo para que o evangelho alcance a todos musical FM mais unidade cristã Rádio Musical FM São Paulo cento e cinco ponto sete Bem-vindo Musical FM Três, dois, um Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião É a nossa missão Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista Debates Olá meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares e hoje estou num momento muito especial porque estou ocupando aqui o trono do rei, né? Ah, brincadeira Hoje eu fui convidado para mediar um Mega Master Blaster Plus debate É um privilégio enorme poder estar aqui na sua Rádio Musical FM cento e cinco ponto sete neste programa de debates Eu já quero mandar um beijo especial para minha esposa Débora Soares, para Abigail Soares e para o Davi Soares e para todos os nossos amigos do YouTube PR Elias Soares Oficial Daqui a pouco, ou melhor, agora já começará a acontecer o debate mais esperado do ano Ontem vocês viram que, meu Deus do céu, a tampa da chaleira voou E hoje não será diferente porque o programa promete Neste momento eu já quero dizer para você Acessar as redes sociais Por exemplo, aqui, arroba FM Rádio Musical na tela para você fazer a sua votação Afinal de contas, o nosso tema é As 70 semanas de Daniel já se cumpriram? Então você pode dizer se sim ou se não Você que tem uma visão pré-tribulacionista Eu tenho certeza que dirá que não Você que é pós-tribulacionista ou aliancista Ou qualquer outra vertente divergente do pré-tribulacionismo Você vai dizer que sim, já se cumpriu nos dias de Cristo Portanto, você pode então estar participando A partir deste momento eu já quero apresentar aqui Os nossos convidados que você vai passar a conhecer Pastor César Cavalcante Ele que é pastor da comunidade cristã genuína de Campinas E reitor da faculdade teológica Bethesda É âncora dos programas de debates Bíblicamente e crescendo na fé Aqui na Musical FM 105.7 Também é professor de hebraico e dos cursos internacionais Da faculdade teológica Bethesda FTB Um bom dia na graça e na paz do Senhor Pastor César Cavalcante Bom dia pastor Elias Bom dia pastor Joaquim Bom dia a todos os ouvintes do programa Que esse debate seja também elucidativo Para que as pessoas que têm dúvidas sobre o assunto Até mesmo para aquelas que têm certeza Conheçam uma outra forma de pensar Para quem acha que já se cumpriu Para quem acha que não se cumpriu Vai conhecer aqui dois lados diferentes Duas interpretações diferentes Que não diminuem as pessoas Nós continuamos nos considerando como irmãos Todos nós três aqui nos conhecemos Há bem mais de 20 anos E vai ser, imagino Um bate-papo interessante Para quem está procurando um pouco mais de conhecimento Dentro dessa área Bom, do outro lado representando a visão Pré-tribulecionista Porque o pastor César, como vocês já sabem Ele é pós-tribulecionista E ele vai defender, é claro A visão das 70 semanas Como tendo se cumprido já nos dias de Cristo Mas do outro lado está aqui o pastor Joaquim de Andrade Quem é o pastor Joaquim de Andrade? Ele é diretor executivo do CREIA Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas Graduado em História pela Universidade Cruzeiro do Sul Também bacharel em Teologia pela Faculdade Batista É pastor da Igreja Batista Ágape Em São Miguel Paulista É da Igreja All National Meu Deus All National Meu Deus, é International Igreja que também trabalha com refugiados Na cidade de São Paulo E pastor da Igreja Renovo Diadema São Paulo Também é escritor e professor de Teologia Religiões Comparadas Filosofia da Religião Em diversos seminários teológicos Um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus Pastor Joaquim de Andrade É a sua vez Bom dia, bom dia pastor Elias Bom dia César Bom dia você ouvinte da Musical FM É um prazer estar aqui hoje Nesse debate acalorado que vai ser Para tentar mostrar a inconsistência do pós-tribulacionismo Eu sei que o César é um especialista no assunto Mas eu quero dizer que não tem como contestar aquilo que as escrituras dizem E aquilo que a história diz Então a gente vai tentar provar aqui Esse argumento pós-milenista Está totalmente fora de sintonia com a palavra de Deus Não só isso Com a história do cristianismo A gente pegar aqui e analisar a questão histórica Do pré-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo A gente vai ver que tem mais margem para acreditarmos aí no pré do que no pós Mas esse é um outro debate Eu espero voltar aqui outras vezes Debater com o César Com outros que poderão estar aqui defendendo Esse pós-tribulacionismo Pós-milenismo Que eu acho totalmente incoerente Bom, nós temos aqui também Hoje um privilégio estar recebendo no estúdio Um ouvinte da Musical FM 105.7 Nós estamos falando aqui com o irmão Kleber de Jesus Santos Rodrigues Ele que é da Igreja O Brasil para Cristo Um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus Meu irmão Kleber A paz a todos Quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade E agradecer a todos da emissora Estar aqui para mim é um sonho De presenciar esse debate pessoalmente E está sendo muito identificante para mim Muito obrigado, irmão Kleber Cujo nome significa colador de cartazes Publicitário Olha aí que beleza Legal, não sabia dessa Meus amigos, nós vamos agora para as regras do debate Nesse primeiro bloco Nós daremos quatro minutos para cada um dos debatedores Fazerem as suas considerações iniciais Logo após esses quatro minutos de cada um Cada um terá também mais três minutos Para fazer a exposição do tema E depois segue-se três minutos para cada um Vamos para o intervalo Depois do intervalo Eles vão poder aqui, olha Se degladear no bom sentido Até o final da programação E de repente se tiver Muito mais argumentos Que eu tenho certeza Porque é um assunto Como já o pastor César me antecipou Disse que é um assunto extremamente delicado Polêmico Ele pode depois continuar Nas redes sociais Mas não aqui na musical Mas nas redes sociais Portanto, nós já vamos iniciar agora Com o pastor Joaquim de Andrade Pastor Joaquim de Andrade A grande pergunta é As setenta semanas de Daniel Já se cumpriram? Se cumpriram? O senhor tem quatro minutos Para fazer a exposição do seu argumento Eu diria, pastor Elias Soares Que uma boa parte dessas setenta semanas se cumpriram Mas ainda tem algumas coisas para se cumprir É interessante porque Eu gostaria até de ler O livro de provérbios Fala sobre a questão do conhecimento Eu diria que eu não sei nada Como diz o autor lá do livro Eu sei que nada sei Essa é a grande verdade Mas vamos tentar Na medida do possível Esclarecer algumas coisas Eu poderia afirmar aqui Que as setenta semanas de Daniel É uma das mais significativas Detalhadas profecias messiânicas Do Antigo Testamento Então, ela trata Acima de tudo De uma profecia Sobre o futuro de Jerusalém E a vinda do Messias Então, existem várias interpretações Dessa profecia Muitos acreditam, então Que a última parte das setenta semanas Será cumprida Perto do fim dos tempos É aquilo que eu vou defender aqui Então, nenhuma passagem Do Antigo Testamento Revela tanto mistérios aí Do plano profético De Deus para Israel E nações Quanto o livro de Daniel Então, sessenta e nove semanas De anos Sete anos em cada semana Trezentos e sessenta dias Por ano Mil Cento e setenta e três mil E oitocentos e oitenta dias Então, temos aí o decreto De quem? De Ataxestes Cinco de março Quarenta e quatro Antes de Cristo E aí mais Mil setecentos Cinco Cento e setenta e três mil O Xerxes O Xerxes Não foi cinco de março Cinco antes de Cristo Não foi cinco antes de Cristo Quarenta e quatro Antes de Cristo Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quatrocentos e quarenta e cinco Perdão, perdão Quatrocentos e quarenta e cinco Alguns dizem Entre quatrocentos e quarenta e quatro Até quatrocentos e setenta e seis anos. Tem algumas contradições aí em relação a isso, tá bom? Mas a gente não vai nos aprofundar nisso, por quê? Porque essas 70 semanas de Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27, apresenta, eu diria aí, uma chave cronológica indispensável para a profecia bíblica. Então, a profecia diz respeito tanto ao início, quanto ao fim da destruição de Jerusalém, desde a conquista dos Babilônios até o segundo advento de Cristo. E define, então, esse período como o tempo dos gentios, conforme Lucas 21, versículo de número 24. Depois, então, do qual o tempo da restauração de Israel terá início. Isso conforme Isaías, capítulo de número 2, verso 2 a 4, Zacarias 8, de 1 a 5, Zacarias 14, de 3 a 21. Então, a profecia das 70 semanas, portanto, pertence aí a um grande acervo de texto sobre uma restauração profética dados a Israel como consolo do seu cativeiro. Então, essas profecias prometem aí a redenção messiânica por intermédio da dinastia de Davi em Jerusalém, conforme está lá Isaías 40, Isaías do 40 ao 66, Jeremias do 30 ao 33 e vários outros textos. Então, a profecia das 70 semanas está incluída aí na parte do livro de Daniel, que registra aí as visões dos reinos dos reinos terrestres, tanto humano quanto divino, conforme capítulo 7 até o capítulo 12. Então, também, ela fornece um modelo profético para posteriores revelações escatológicas, como o sermão do monte, proferido por Jesus em Mateus capítulo 24, Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo de número 21. Então, o sermão do dia do Senhor feito por Paulo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então, a sessão sobre a ilha divina que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 6 até o 19. Então, os autores do Novo Testamento, eles usaram a profecia das 70 semanas para predizer eventos futuros, de modo que nós devemos também interpretá-la de um modo, de uma forma, eu diria, futurista. Então, o contexto da profecia das 70 semanas de Daniel, Daniel entendeu a partir da profecia de Jeremias com exílio na Babilônia, que duraria sete anos. Muito obrigado. Está aí a exposição do pastor Joaquim de Andrade sobre a sua visão pré-tribulacionista, cerca das 70 semanas proféticas de Daniel. Nós já estamos agora, já com o tempo marcado para o pastor César apresentar a sua visão. Pastor César, como é que o senhor entende? Entende? As 70 semanas proféticas de Daniel, elas já se cumpriram? Ou é um evento escatológico que irá se cumprir no final dos tempos? Bom, quero reafirmar aqui o máximo de respeito que eu tenho pela vida do pastor Joaquim. Para mim, é um dos grandes apologistas brasileiros, sobretudo na área da heresiologia. E também tem se aventurado aí na área da escatologia com maestria. Mas a minha discordância aqui vai ser, imagino, do princípio ao fim, porque a primeira fala do pastor Joaquim na abertura, ele falou que não há como contestar o que a Bíblia diz. E eu concordo em gênero e número e grau. Onde é que a Bíblia mostra que haverá um hiato no meio das 70 semanas de Daniel? Esse hiato, existe algum texto bíblico que fale a respeito dessa pausa? Ou a gente tem que fazer uma dedução teológica? Se a gente tem que fazer uma dedução teológica, quem nos deu esse direito? Qual a outra profecia bíblica que tem a ver com tempos e prazos? Tem algumas na Bíblia, que a gente tem direito de fazer uma pausa. Quando Jesus disse assim, assim como Jonas, teve três dias, três noites, no vento, o grande peixe, importa que o filho do homem seja três dias, três noites, o seio da terra. A gente também pode colocar um hiato lá no meio. Com que direito? O texto de Daniel mostra que vai ter pausa? Não. Quando você lê o texto, e acho que é importante a gente ler o texto das 70 semanas, são três ou quatro versículos, então vamos lá. É Daniel 9, 24, 25, 26, 27. Quatro versículos. Ele diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sua santa cidade para fazer cessar a transgressão, um, dar fim aos pecados, dois, espiar a iniquidade, três, trazer justiça eterna, quatro, selar a visão e a profecia, cinco, ungir o santo dos santos, seis. O próximo versículo vai falar sobre o começo da contagem. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas. Praças se reedificarão em tempos angustiosos. O próximo verso é o 26. Depois das sessenta e duas semanas, obviamente aqui já passou a sete, né? Sete. Essas semanas são divididas em três etapas. Eu acho que isso pré e pós concordo. A primeira, a primeira etapa é, me perdi aqui, essa semana ela é dividida em três etapas. A primeira etapa são sete semanas. A segunda etapa, sessenta e duas semanas. Então, sete mais sessenta e duas, sessenta e nove. E a última etapa, uma semana. Eu acho que nisso nós combinamos que são essas etapas. Até porque tá na Bíblia, né? E aí, a grande discussão é, existe pausa entre as sete e as sessenta e duas? Não. Existe pausa entre as sessenta e nove e as setenta? Pelo texto? Não. Então, essa pausa, ela tem de ser tomada como uma liberdade teológica. Você leu e você enxergou que não está no texto. O texto não fala de pausa. E por último, é o verso 26 e 27. Depois das sessenta e duas semanas, que no caso aqui é depois da sexta e segunda, será morto ungido, não estará mais. O povo do príncipe que é de vir destruirá a cidade, o santuário, seu fim será no dilúvio, não sei o que. E aí, em 27, ele fará uma aliança com muitos por uma semana e tal. Então, o texto bíblico te dá margem. Com que autoridade você diz que essa profecia, porque a profecia dá um prazo para que algo aconteça. E por último, a segunda questão que eu quero deixar para o pastor Joaquim, é que ele diz assim, essa profecia, ela é um consolo profético para Israel por causa do exílio. E também é um tipo de restauração a Israel. Quem falou? A profecia não diz isso. A profecia diz assim, setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e ele vai tratar de coisas espirituais, e não restauração do povo ou coisa parecida. E aí, e a principal questão é quando é na Bíblia que tem essa autoridade? Quem te deu essa autoridade para dizer que essa profecia tem um hiato no meio? Bom, pastor Joaquim de Andrade, o senhor ouviu atentamente aí a contestação do pastor César Cavalcante e ele fez uma contestação forte. Quem deu essa autoridade? E nós vamos agora já para a segunda parte, para a segunda parte, onde o senhor terá três minutos para fazer as suas objeções ao argumento do pastor César. O senhor já está com a palavra. Eu estive debatendo um tempo atrás com uma pessoa aqui e diante da colocação dela, eu acabei rindo. Isso é comum. Por favor, eu não estou rindo de você. Tá bom? Eu estou rindo da colocação. Eu não estou fazendo uma chacota, nada disso, porque... Se eu me sentir ofendido, você vai saber. Por favor, então eu quero que você seja muito sincero comigo, como eu estou sendo com você. Algumas colocações que de repente vão ser feitas, eu vou rir como você vai rir também das minhas colocações. Acho que isso é normal. Então, mas eu quero deixar claro aqui que se eu me sentir ofendido, você vai saber. Porque às vezes a risada, nem precisa... Volte aí, para o tempo. Às vezes a risada é colocada de forma jocosa, e aí a gente não pode aceitar. Tipo assim, eu não posso tirar sarro do seu argumento. Assim como você também não pode tirar sarro do meu argumento. Dependendo do argumento, se ele for absurdo, eu vou ter que rir, entendeu? Como você vai rir do meu argumento absurdo? Isso é normal. Só queria chegar a esse comum acordo, tá? para você não se sentir ofendido, que nem uma pessoa que eu debatia aqui. Se ele sentia, ele vai registrar. Vamos para o debate. Três minutos, novamente, a recontagem do tempo. Por favor, pastor Joaquim. Ó, eu quero... É o texto que eu queria ler, provérbio 32. Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem. Esse é o texto que eu quero ler, tá bom? Vamos então para Daniel, capítulo 9, verso 24. Porque foram feitas várias colocações aqui. E eu entendo perfeitamente bem que... Antes, até quero esclarecer a todos os nossos queridos telespectadores e ouvintes da musical, que ninguém é dono da verdade na escatologia. Eu não posso dizer que é isso e pronto. Não, não. A Bíblia dá margem para várias interpretações. Por isso nós temos essas várias correntes escatológicas, tá? Então, eu não estou me colocando aqui como o dono da verdade. Mas lendo as profecias, lendo a palavra de Deus, eu chego a esta conclusão. E por isso eu defendo essa posição chamada pré-tribulacionista. Como ele lendo as escrituras tem a visão do pré... Do pós-tribulacionista. Como talvez outro aqui poderia ter a visão do... Mídio-tribulacionista. Enfim, são as várias correntes. Várias correntes escatológicas. Lembrando que ninguém... Isso me coloca aqui nesse lugar. Ninguém é dono da verdade. Porque as coisas ainda vão acontecer. Muito bem. Aí, Daniel, capítulo de número 9. É interessante, né? Porque aqui é muito claro. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é esse? Aqui é muito claro. Teu povo. Tá se referindo a quem? Povo de Daniel. Povo de Daniel. Quem são eles? Os judeus. E sobre a tua santa cidade. Então eu pergunto, que cidade santa é essa? É Jerusalém. Então, é interessante porque se nós... Vigarmos aqui em Daniel, capítulo ainda 9, verso de número 27. Ele fará uma firme aliança com muitos. Com muitos. Por uma semana, na metade da semana. Fará cessar o sacrifício e oferta de manjares sobre a asa. Das abominações. Virá o assolador. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, aqui eu vejo, porque a igreja, ela não é vista na terra. Em Apocalipse, por exemplo, lá no capítulo de número... Só a gente vai encontrar a igreja, ela não vista na terra. Em Apocalipse, por exemplo, após o capítulo de número 3. Você não vai encontrar isso. E Mateus, capítulo de número 24, verso de número... Vamos lá para Mateus 24. Que é importante a gente esclarecer essa questão. Faltam 15 segundos, pastor. Mateus 24. Olha só o que diz aqui. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso senhor. Mas considerai, se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Terminou-se o tempo, pastor. No próximo, o senhor prossegue. Você pode concluir aí a oração? Qual que é? Vamos lá. Então, qual é a conclusão aqui? Que a vinda do senhor, ela é eminente. O que quer dizer isso? Não sabemos o dia e a hora da vinda dele. Cumprindo-se a profecia de Daniel. Bom, vamos lá. Muito bem. Agora o pastor César, três minutos, pastor César, para o senhor fazer a sua réplica. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, o pastor Joaquim nem mesmo chegou perto da minha pergunta. A minha pergunta é, quem te deu autoridade para dividir as setenta semanas em etapas? Com que documento bíblico, com que documento hermenêutico o irmão consegue enxergar ali uma pausa? Essa pausa só pode ser uma licença teológica, mas não bíblica. Pelo menos eu não conheço um texto. Agora, se você me mostrar um versículo, aí a coisa muda de figura e eu me dobro automaticamente, porque a Bíblia, como você disse na sua fala inicial, não há como contestar a Bíblia. Agora, há como contestar teologias humanas. E, ao invés de responder a pergunta clara, o pastor Joaquim foi dizer que foi criar um espantalho novamente, que é como se o prós-tribulacionista fosse contrário à vinda iminente de Cristo. E faz uma confusão, que aí, com respeito que o Joaquim, como eu disse, me merece, é uma confusão, acho que, da questão da língua portuguesa mesmo, né? Porque ele diz assim, a vinda de Jesus é iminente e como se... Falando do arrebatamento. Então, como se ele dissesse que o cristão pós-tribulacionista não crê que Jesus Cristo vai voltar. A volta de Cristo é óbvio que é iminente. Mas iminente não significa secreto. Iminente não significa secreto. O que que é uma... Pega um dicionário e coloca lá, iminente. Que tá prestes a acontecer. Que pode acontecer. Que tá chegando a hora de acontecer. Olha, isso o apóstolo Pedro disse. A vinda do Senhor, há mais um pouquinho de tempo, não tardará e virá e tal. Tá tudo certo. Eu creio na vinda iminente de Cristo. Agora, não num arrebatamento secreto. Mas esse, como não é o tema agora, eu volto à pergunta do debate. Não vou usar os quatro minutos. Onde tá a autorização bíblica pra fazer uma pausa no meio das setenta semanas de Daniel? Pode usar um minuto mais. No meio ou no final? Como é que é? Não, em qualquer momento. Aonde tem pausa nessa profecia? É muito simples. Vamos lá, então. É só nós pegarmos aqui esses 490 anos que estão programados se cumprirem conforme a profecia determina. Então, sete semanas e 62 semanas, como a gente mesmo já mencionou aqui... 69, é. Isso. O que que a gente percebe? 69 semanas. Se daria, então, desde a ordem para o quê? Para a restauração, para reedificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Então, esta ordem foi proferida, como a gente pode observar. É interessante, o pastor César, porque o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário. Certo? Isso já aconteceu? No ano 70, né? O povo do príncipe que havia de vir, que príncipe é esse? Bom, eu fiz a pergunta, você está no seu tempo. Se você quiser, eu posso. Se você quer usar, quer que eu possa responder, eu posso. Não, não, então tá bom. Então, deixa eu continuar aqui. Então, é interessante, porque a gente sabe que Jerusalém foi destruída na mão do general Romano Latito. E tudo isso em função do cumprimento dessa profecia. Então, desde a ordem de restauração de Jerusalém, a reedificação, até Cristo ser cortado em Jerusalém, se cumpriu aí o quê? Se cumpriu uma parte dessas 70 semanas e tem outra parte que falta se cumprir. Então, eu pergunto para você, César, dentro dessa questão do cumprimento dessas profecias. Mas e que falta cumprir? Ué, e o anticristo? Até anticristo é isso? Leia o texto. Não. E quem é esse que vai se assentar no lugar querendo ser Deus? Aonde tá escrito isso no texto da profecia? Outros textos da Bíblia? Então, dentro dessa questão dos sacrifícios. Onde tá escrito na Bíblia, na profecia dos 70 semanas, que alguém vai sentar, não sei onde você tá falando aí. Olha só, o Messias foi cortado. A cidade e o santuário, aí passaram-se quanto tempo? 1.900 anos, com os judeus cumprindo a diáspora mundo afora. Aí, em 1948, você tem o quê? Israel sendo reconhecido como nação. Então, veja, tudo isso tá relacionado com quem? Com o povo de Deus. Agora, veja só, essa questão da revelação, da restauração de Israel, seria progressiva. E cumprida, definitivamente, somente quando? No tempo do fim. Então, a abrangência dessa profecia das 70 semanas de Daniel, Deus decretou que completaria a redenção messiânica dos judeus de Jerusalém, incluindo dois adventos de Cristo, em 70 semanas. Então, ele apresentou aí seis objetivos da restauração que se cumpriria no decorrer deste tempo. Ou seja, extinguir a transgressão. Já ouvi isso? Claro. Dar fim aos pecados. Já ouvi isso? Claro. Não, claro que não. Espiar a iniquidade. Trazer justiça eterna. Selar a visão da profecia. Um giro, o santo dos santos. Dez segundos. Então, as 70 semanas, na realidade, são 70 semanas de anos, ou 490. Esses são divididos, então, portanto, sete semanas, 62, 434 e uma semana de sete anos. Então, a restauração completa de Israel não se cumprirá com o retorno de um remanescente dos exilados depois dos sete anos. Agora, com a palavra, o pastor César já até ultrapassou um pouquinho. Pastor César, o senhor tem três minutos. Se eu disser que vou te pagar um empréstimo daqui a 70 dias, você vai entender que eu vou pagar daqui 2.500 dias? Porque, afinal, o jeito certo de entender as 70 semanas, que eu entenda, é contar 62, na verdade, sete, mais 62, sete primeiro, depois 62, conforme você mesmo apresentou, e é verdade, e depois a última. E depois a última. Agora, vamos lá. Vamos para uma questão. Primeiro, você não respondeu a minha pergunta até agora. E a pergunta foi clara. E você disse que ia responder. Com que autoridade, aonde, qual é o texto que faz você dar uma pausa numa profecia que conta tempo? Porque o texto diz assim, 70 semanas estão determinadas para isso, 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 isso e aquilo. Eu vou discutir esse, isso, isso e aquilo que o senhor colocou agora, se funcionou ou não. Aí, o senhor vem e diz assim, não, ainda tem, ainda falta. Tá, então é mentira, não são 70 semanas? Porque, se ainda não cumpriu, então não são 70 semanas. Se as 70 semanas não são literais, se as 70 semanas não são literais, porque o senhor tem vindo de que não é literal, né? Se as 70 semanas não são literais, então por que que Deus falou 70 semanas? Aí, o texto diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o teu povo? Os judeus, concorda. E tua santicidade? Quem é essa santicidade? Jerusalém. Concordamos. Para fazer cessar a transgressão. Ué, em Cristo, a transgressão acabou. Acabou. Morre na cruz. A partir de agora, você é a nova criatura. Dar fim aos pecados. Quando que dar fim aos pecados? Na morte de Cristo. Espiar a iniquidade. Quando acontece a verdadeira expiação? Na morte de Cristo. Trazer a justiça eterna. Quando que você pode ser justificado? Na morte de Cristo. Sei lá, a visão da profecia. Ungir o santo dos santos. Quando Jesus foi batizado? Que ele é o santo dos santos verdadeiro. Quando ele foi ungido? Quando ele recebe o título de Mashiach? Quando João Batista fala, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Quando ele é ungido. Quando ele é batizado. Então, se isso aqui já aconteceu, cadê a autoridade para fazer uma pausa nas 70 semanas? E uma última, uma segunda pergunta. A primeira se eu não responder até agora. Uma segunda pergunta. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. O ungido é Cristo. Se já passou sete semanas, e já passou 62, depois dessas séries, ele é morto. Não é uma clara referência que Jesus morre dentro da 70ª semana, meu Deus do céu? Então, vamos lá. Bom, muito bem. Agora, nós vamos chamar um break. Que são 11h30. O pastor César até deixou alguns minutos do tempo dele. É alguns segundos, melhor. E nós vamos para o break. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7 Mais unidade cristã. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM 105.7 Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates. Aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br 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 Se você quer estudar Escatologia na visão pós-tribulacionista, vai ter o curso que começa agora no dia 10. Se você, por algum motivo, causa razão ou circunstância, conforme nós aprendemos desde criança, não fez a sua inscrição ainda, agora você tem a oportunidade de fazer essa inscrição sem usar o cartão de crédito. Nós temos 10 vagas hoje assim. Você liga, liga não, desculpa, não é liga, chama pelo WhatsApp. Você chama pelo WhatsApp, no número que aparece na sua tela, para quem está assistindo ou ouvindo pela rádio, é 9, 011 São Paulo, 9, 907-6844, 011 9, 907-6844. Coloca teu nome, tracinho boleto, nome mais boleto ou escatologia mais boleto e automaticamente, não, não é bem automaticamente, nosso grupo vai chamar você nesse momento e vai falar para você, olha, está aqui o link para o boleto bancário, você preenche aí. Então, o curso de escatologia, ele custa 240 reais a mensalidade, para a primeira turma está por 180, tá? 180 reais. Então, pensa em 180. A primeira turma, por ser ao vivo o curso, o curso é 100% online e ao vivo, não é pelo YouTube, não é pelo Google Meet, não é pelo Zoom, é pela plataforma da FTB. É pela plataforma da FTB. Pensa em alta qualidade, é isso que você vai ter lá, tá? Por ser ao vivo, você pode inclusive mandar suas perguntas durante a aula e depois da explanação, teremos as discussões sobre as perguntas e respostas. Os alunos dessa primeira turma só vai funcionar com a primeira turma, porque depois o curso fica gravado, aí não tem mais como. O pessoal da primeira turma vai participar do grupo de alunos, esse grupo já tem no WhatsApp, vai participar do grupo de alunos e no grupo de alunos, as discussões e trabalhos durante a semana vão acontecer. Então, a aula é segunda-feira à noite e durante a semana a gente discute e trabalha o assunto. Até a próxima aula, troca o assunto. Até a próxima aula, troca o assunto. E assim vai. O que mais? Esse curso, esses alunos da primeira turma, especialmente, além de tudo isso que eu tô falando, vão ganhar o acesso do curso de escatologia pré-tribulacionista, iniciado pelo pastor Juliano Fraga. Que amanhã inclusive vem participar comigo aqui do debate sobre isso. Então, você vai receber também o acesso do curso ao curso de escatologia pré-tribulacionista. De graça, sem pagar nada. Custa 600 reais, você não vai pagar nada. Para isso, tem que se inscrever agora. O WhatsApp é 9907-6844. São três parcelas de 180, porque o curso dura três meses. São 12 semanas estudando todas as segundas-feiras à noite, às oito da noite. Começa dia 10 agora. Dia 10, segunda-feira, às oito da noite, ao vivo. Todas as segundas-feiras, ininterruptamente, até o fim de três meses, ao vivo, às oito da noite, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode assistir. Tem gente que já tá inscrito do Japão, da Europa, e você também pode. Pastor, como eu faço? O WhatsApp é 9907-6844. 9907-6844. Quanto custa? Três vezes no cartão. Mas agora, eu tenho dez vagas pra boleto bancário. É só mandar teu nome, tracinho boleto. Manda pra cá. 9907-6844. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. Pra você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM, cento e cinco ponto sete. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas pra debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às onze da manhã. Na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM. Olá meus amigos, já estamos de volta com o seu debate musical FM cento e cinco ponto sete. E vocês já perceberam que esquentou aqui a tampa da chaleira. As setenta semanas de Daniel já se cumpriram ou irão se cumprir? Vocês já ouviram os dois argumentos. Eu quero dar um recadinho bem rapidinho aqui pra vocês. Porque nós estamos com uma mega, aprendi com o pastor César. Uma mega Master Blaster Plus. Advance, promoção dos nossos livros Perguntas Difíceis de Responder, que já estarão aqui na tela. Olha lá. Combo do Pastor Elias. Perguntas Difíceis de Responder. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. O Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretação e Curiosidades Bíblicas. E o nosso lançamento que é Os Pregadores Dizem, Mas a Bíblia Não Diz. Você que gosta de questões exegéticas, interpretações de temas difíceis da Bíblia, você não pode perder este como. Se você pagar no Pix, apenas 490 reais. Mas você também pode estar parcelando aí pelo Mercado Livre, 10 parcelas de 52 reais sem juros. E olha aí, o telefone já está aí pra você fazer o seu pedido. Volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. Dicionário, os pregadores dizem, mas a Bíblia não diz. 0, operadora 11, 9, 49016633. E 0, operadora 11, 9, 46263000. E daqui a pouco já estou indo pra Minas Gerais, pra cidade de Arcos, lá no bairro Grajaú, na Igreja Assembleia de Deus Missões. Seminário Bíblico, Defesa da Fé, Identificando Seitas e Heresias. Começa amanhã e nós vamos até o dia 2. Você é o meu convidado. Bom, estamos de volta então com o seu programa debate, debate musical. As 70 semanas de Daniel já se cumpriram? Novamente, Pastor Joaquim de Andrade. Agora é o seguinte, um pode interferir na fala do outro, aquilo que ele não concordar, ele pode interromper. É claro que tudo com... deixando o outro concluir, né? Que senão vai virar aquela bagunça. Pastor Joaquim, e aí? O Pastor César continua com o desafio. Quem lhe autorizou a dividir a 69ª, porque no entendimento pré-tribulacionista, a 69ª semana de Daniel, ela sofre uma interrupção e nós estamos no intervalo a partir da ascensão de Jesus. Jesus abriu-se um intervalo e que a 70ª semana, ela se cumprirá com a grande tribulação que é a 70ª semana de Daniel. Mas o Pastor César disse que ninguém lhe autorizou a fazer esse tipo de divisão. Como é que o senhor explica isso? Bom, isso não é exegético, isso não é bíblico, isso é histórico, tá bom? Então a gente pode afirmar aqui que o intervalo é histórico. Então não há uma exegese pra ele. Agora, eu pergunto, as 70 semanas teve o cumprimento? Então, acabou as semanas? É isso, Pastor César? Se acabaram as semanas? Bom, o texto, a proposta das 70 semanas é justamente fazer aquelas 6 coisas que estão previstas no texto. O que o texto diz, Pastor Joaquim, e que as pessoas não levam em conta, é a proposta do texto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a sua cidade, os judeus e Jerusalém, para. Isso, 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 isso. Então, quais são essas coisas? Fazer essa transgressão pra chegada de Cristo. Então, em outras palavras... Teve o cumprimento das 70 semanas? Claro, claro. Teve o cumprimento? Ué, não cessou o pecado? Então acabou as semanas. Acabaram as semanas. Se acabaram. Claro, claro. Então, aí eu pergunto... Eu te perguntei qual que é... Então... Aonde que você acha que dá pra dividir em etapas? Em pausa? Então, aí eu pergunto, e o anticristo? Se teve um cumprimento? Onde é que entra o anticristo aí? Se já teve o cumprimento? Então, mas acha o anticristo na profecia? Ué, é só nós irmos lá pro... No livro de Apocalipse, agora... Você não crê na vinda do anticristo? Então, mas aonde que tá escrito aqui? Na profecia? O que que tem a ver com a profecia? Você crê na vinda do anticristo? Saindo do assunto? Não, tem a ver com as 70 semanas. Por quê? É que na sua cabeça tem a ver. Porque no texto não diz... Daniel 9, 27... O anjo Gabriel prometeu a Daniel que aquele que destruísse o templo seria completamente destruído. Isso aconteceu? Então, vamos lá. Isso aconteceu? Daniel 9, 27? Vamos ler o texto. Ele fará a firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da iluminação virá o assolador. E até que a destruição que está determinada sobre ele se derrame. Onde está escrito isso que você está dizendo? O quê? Eu vou deixar uma questão aqui para os dois que eu estou percebendo que não está havendo o entendimento. Quem é esse que vai fazer uma aliança com muitos? Fica para os dois. Eu não vou direcionar a nenhum. Quem é esse que vai fazer aliança com muitos? O que é essa abominação? Esse abominável da desolação? Isso tem a ver com Mateus capítulo 24, versículo 21. Com tudo a certeza. Quando Verdes, que se cumpriu a profecia dita pelo profeta Daniel. Quem lê, entenda. Capítulo 24, versículo 15. Qual a relação que existe? Começa aí, Joaquim, então. É simples. Aqui no versículo de Daniel 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, esse é o anticristo. É Mateus capítulo de número 24. Vamos voltar para Mateus 24. Porque o texto para mim está bem claro falando sobre ele. 24. 24 e 15. Isso. Está aqui. Quando, pois, Virdes, o abominável da desolação, de que falou quem? O profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o herói, não desça. Atirar a casa, alguma coisa. Quem estiver no campo, eu pergunto. Isso em relação à igreja? Bom, vamos lá. Primeiro. O anticristo, na Bíblia, não faz aliança com ninguém. Acha um texto onde o anticristo faz uma proposta de aliança com alguém. Na cabeça das pessoas, o diabo, ele está recrutando um exército, chamando pessoas para uma parceria, para lutar contra Deus em algum momento. Só que isso é na cabeça das pessoas. Na Bíblia, o diabo não está recrutando ninguém para nada. Ele é o acusador, ele quer derrubar as pessoas. Satanás não está recrutando ninguém para nada. O anticristo, no livro do Apocalipse, não faz aliança com absolutamente ninguém. O texto de Apocalipse, capítulo 13, que é o texto que talvez você vai procurar, diz assim, versículo 16. Todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca. Faz. Esse texto grego, ele ordena que seja dada certa marca. Sobre a mão direita, sobre a fronte, não sei o que, e tudo mais. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Então, o anticristo, ele vai implantar a marca da besta, mas essa implantação não pode ser chamada de aliança, porque, na verdade, se trata de uma imposição. Agora, quem é que faz aliança com muitos por uma semana? Que eu saiba, é Cristo. Jesus Cristo, ele faz aliança com os judeus, chama os seus apóstolos. Aliás, o texto de Jeremias 31, 31, diz assim, Eis, vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança. A palavra ali é berit. A mesma palavra hebraica que aparece em Daniel 9, 27. Farei com muitos uma nova aliança, não conforme a aliança feita pelos vossos pais, não sei o que e tal. Esse texto da nova aliança se cumpre, literalmente, em Hebreus capítulo 8. Quando o autor aos hebreus diz, quando ele diz nova, falando de Jeremias 31, torna antiquada a primeira, aquilo que se torna antiquada, envelhecido, se apresse para desaparecer. Então, quem faz aliança na Bíblia é Deus com as pessoas. O diabo nunca fez aliança com ninguém. Mostra um texto. Só para distribuir bem o tempo, ficou muito bem definido. No entendimento do Senhor, aquele que faz aliança com muitos por uma semana, mas na metade da aliança, ele interrompe essa aliança... Não, não interrompe a aliança, não. Ele não quebra? Não, 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 não. É só ler o texto. Não só isso. Não só isso. Estão citando o texto errado. É só ler o texto. Olha só. Daniel, só para concluir, para ficar bem claro essa questão, em Daniel 9... É que na cabeça do pré-tribulacionista é o seguinte, o anticristo faz aliança com todo mundo, e na metade ele rompe a aliança, conforme o pastor Elias falou, mas não é isso que está escrito. Vai estabelecer três anos e meio de paz. Três anos e meio de paz. E depois três anos e meio, vai se rebelar. E ele firmará um conserto com muitos por uma semana. Isso. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Onde disse que ele rompe a aliança? Sobre as asas das abominações virá o assolador. O pastor João... Não, onde disse, Elias? Você disse literalmente que ele romperia a aliança. Com qual texto? Bom, então, você quer que eu entre no debate? Não, você que diz... Se você quiser, eu entro. Não, não. Eu só estou apresentando... É que você citou o texto de forma truncada. Talvez por falta de não estar na memória, está tudo bem. Mas não disse que ele rompe a aliança. Bom, eu tenho um entendimento aqui de um rompimento. Se você quiser, eu acabo entrando... Eu também entro no debate. Mas ele nem respondeu a questão de quem destruísse o tempo seria destruído. E o general Tito não foi destruído. É só um pouquinho, só para colocar ordem. Veja bem, o senhor entende que esse que faz uma aliança com muitos por uma semana é o anticristo. Sim. O pastor César entende que é o Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero saber o que o senhor tem para dizer. Porque ele está dizendo que esse personagem é Cristo. Com base em 2 Tessalonicenses 2. Olha o que diz aqui. 2, verso 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia. Eu pergunto. O que não acontecerá? Já houve essa apostasia? O que não acontecerá? Seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é esse? Homem da iniquidade, filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto. A ponto de assentar-se no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus Então aqui, o texto pra mim E aí se a gente vai lá pra Apocalipse, capítulo de número 11 Tem esta afirmação Que estamos falando aqui sobre o anticristo Apocalipse, capítulo de número 11, verso de número 1 e 2 Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara E também foi-me dito, dispõe-te, mede o santuário de Deus O seu altar, os que naquele adoram Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário E não messas, porque foi ele dado aos gentios Este por 42 meses calçarão aos pés da cidade E aí, com base nisso, a destruição No segundo advento de Cristo Segundo a teção de incêndio 2, verso 8 e 9 Apocalipse 19, 11 e 20 Estar em harmonia com esta profecia Ok, você citou Então o cumprimento é progressivo da profecia Então tá bom, mostra o texto onde ele faz aliança com alguém Segundo Daniel, capítulo de número 9, verso 24 Não, aí não fala que ele faz Espera, espera Mostra acontecendo, essa é a profecia A profecia das 70 semanas é pra quem? É que ele entende que é o anticristo Não, é eu e para Jerusalém Ok, ele entende que é o anticristo Então não é uma promessa universal Ele entende que é o anticristo Não é uma promessa universal Ele entende que é o futuro dos judeus na sua terra Bom, ele entende que é o anticristo Posso falar? Pode Então vamos lá Ele entende que é o anticristo e eu respeito Certo Eu discordo Se ele entende que é o anticristo e isso é uma profecia Cadê o cumprimento? Aonde que tem o anticristo fazendo aliança com alguém? Mostra um versículo Eu te pergunto O retorno final do judeu já aconteceu? Extinguiu a transgressão? Deu fim aos pecados? Você ouviu o que eu falei? Eu vi, eu vi Então aonde está o versículo Eu pedi para você no começo do debate O versículo que te deu autoridade para fazer uma pausa Já falei que é uma questão histórica Não tem É uma questão histórica Quando você diz questão histórica Quer dizer, é uma intervenção humana e não textual Não tem versículo para isso Não tem uma exegese para isso Exato Exatamente Então é bom você reconhecer isso legal Agora Agora eu estou te perguntando assim Você está dizendo Esse aqui é o anticristo Ok, respeito a sua opinião Não concordo, mas respeito Como é uma profecia Aonde é que acontece esse cumprimento no novo testamento? Cadê o anticristo fazendo aliança com alguém? Porque aliança é um pacto Você trata alguma coisa? Parte-se Cada um cumpre sua parte Aonde está isso na bíblia? Está no verso de número 25 de Daniel Verso de número 25 É que ele entende que esse versículo 27 é o anticristo Tudo bem, mas eu entendi que é o anticristo Mas isso é uma profecia Chamado príncipe como messias no versículo 25 Isso já aconteceu? Isso já aconteceu? No povo Então os romanos que destruíram o segundo templo Fariam um conserto com quem? Com muitos líderes É que assim Eu não consegui te fazer entender a minha pergunta A minha pergunta é muito simples É assim ó Se isso aqui é uma profecia para o anticristo Fazendo uma aliança com muitos por uma semana É Ok Tudo bem Aonde isso acontece no novo testamento? Porque isso é uma profecia Não aconteceu lá em Daniel É uma profecia, certo? Se é uma profecia que ainda não aconteceu Porque pra você não aconteceu A profanação do templo aconteceu Teve um cumprimento Mas vai ter um outro cumprimento Que é um sinal, eu diria Então Joaquim Eu queria só o texto Aonde no novo testamento O anticristo No tempo da minha tribulação Mateus 24 Mateus capítulo 15 Mateus 15 Vamos lá Mateus 15 Leia É uma aliança que o anticristo está fazendo? Vamos lá ver Vamos lá ver Vai lá Deixa eu só fazer Pastor César O que o levou a entender Que esse que fará aliança com muitos É Jesus Por qual razão o senhor foi convencido? Por razão simples O versículo 26 Diz assim Depois das 62 semanas Será morto ungido Significa que o Messias é morto Na septuagésima semana Na septuagésima E quando eu entendi isso Porque agora não é questão só de interpretação É questão de matemática Porque as setenta semanas são divididas em quantas etapas? Três Quais são as três etapas? Sete Sessenta e duas E mais uma Então em sete Jerusalém restaurada Que são os quarenta e nove anos Que Neemias Aquela pessoa Zorobabel Beleza Depois sessenta e duas Que é entre a restauração de Jerusalém E a chegada de Cristo Até nisso Acho que todo mundo concorda Beleza Chegada de Cristo Então sete passaram Sessenta e duas passaram O verso 26 diz assim Depois das sessenta e duas Depois das sessenta e duas Será morto ungido Ora Se passou sete Passou sessenta e duas Então juntos passaram sessenta e nove Depois desse período O que é que sobra? A septuagésima A septuagésima Então Jesus é morto No texto bíblico Dentro da septuagésima semana Então primeira Primeira questão Certo Já não estará mais O povo do príncipe que há de vir Esse príncipe que há de vir quem é? Só Então o termo há de vir Só é relacionado a Jesus Cristo O príncipe Qual o único príncipe que há de vir? O anticristo não aparece nesse texto de jeito nenhum Não Não Nenhum momento O povo do príncipe que há de vir Vai destruir a cidade Quando isso acontece? Quando a cidade é destruída No ano setenta Ok Ele fará uma aliança com muitos por uma semana Jesus Cristo faz uma aliança Como? Trazendo a pregação do evangelho Ele vai trazer o reino e tudo mais Na metade da semana Ele fará acessar o sacrifício e oferta de manjares Quando Jesus faz isso? Quando ele morre na cruz Ele torna Quando Jesus morre na cruz? Três anos e meio Metade da semana Então ele faz uma aliança com muitos por uma semana Porque ele veio para os judeus Veio para que era seu Os seus não receberam Na metade da semana Jesus disse Mas vai vir outro Vai vir outro E meu nome vocês receberão Ele disse isso Quem é esse? É porque isso é apostasia Que é esse? Que é esse? Essa é apostasia E ele deu um sinal dos falsos cristos Que viriam Então na metade da semana Ele faz acessar o sacrifício Quando ele morre na cruz Está lá em Hebreus capítulo 8 Capítulo 9 Quando ele morre Ele torna obsoleto qualquer tipo de sacrifício Não serve mais para nada E aí Apagou aqui o texto Aí falta três anos e meio E esses três anos e meio Que falta para Completar as setenta semanas É o tempo que Deus A graça de Deus Está restrita apenas aos judeus Porque o começo da profecia diz Setenta semanas Estão determinadas Sobre o teu povo E tua santicidade O que acontece Quando termina os três anos e meio A graça Transborda Dos judeus Para os gentios A partir da conversão de Cornélio Mas aí nesse caso Já foi destruído O templo de Jerusalém? Porque aqui diz que vai ser destruído Então É porque o texto Das setenta semanas No versículo 24 Ele diz assim Setenta semanas Estão determinadas para Isso, 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 isso e aquilo E isso é para setenta semanas Depois ele transborda Falando até coisas do fim do mundo Mas setenta semanas Estão determinadas para Fazer essa transgressão Dar fim ao pecado Trazer justiça eterna Em outras palavras Deus está dizendo assim O meu Jeremias 31 tinha prometido Que havia uma nova aliança O que Deus está falando Através de Daniel É o seguinte O meu acordo com os judeus Exclusivo Termina em setenta semanas Setenta semanas Setenta semanas Então acabaria Digamos assim No ano Trinta e sete Trinta e nove Da era cristã Acho que não menos Porque não foi no ano zero Não é menos É menos Não foi no ano zero No ano trinta e três Trinta e três Isso, mais ou menos Trinta e cinco Então faltam trinta e cinco anos Se Jerusalém só foi destruído no ano setenta Não está um intervalo aí também Porque se a setenta semanas se cumpriu no ano trinta e cinco E Jerusalém só foi destruída no ano setenta Não está faltando trinta e cinco anos? Então conforme eu disse O texto diz que as setenta semanas estão determinadas para Trazer justiça eterna Sei lá As setenta semanas é para isso Depois ele vai explicar coisas E tem coisas até o fim do mundo Ele vai dizer Até o fim vai ter destruição Os judeus vão sofrer até o fim Muito bem Pastor Joaquim Ele explicou aí Da forma como ele entende Que o anticristo não aparece no texto O que o convenceu a pensar Que o anticristo aparece Que eu tenho que agora Mesmo Mesmo peso e a mesma medida É O que o convenceu Eu acho que a gente tem que ficar aqui Em Daniel 9, 27 Por quê? Tem a ver aí com A questão do príncipe Que adivinha no versículo anterior Por quê? Está relacionado com o povo Que destruiu A cidade E o santuário Isto é Os romanos Isso confirma então Que a aliança não pode ser Cristo Mas deve ser o homem da iniquidade Por que deve ser o homem da iniquidade? Que é mencionado por Cristo Em Mateus 24, verso 15 Que eu mencionei aqui Também em Paulo Segunda terça licença Capítulo de número 2 Também por João Apocalipse capítulo 13 Que fará uma aliança falsa Com Israel Então o fato de continuarem A existir sacrifícios lá Depois da morte de Cristo Até o ano 70 Depois de Cristo Apontaria pelo fato aí De que não foi Cristo Que causou o término desse sacrifício E é interessante notar Que o Senhor No grande trecho escatológico Ele lida com o quê? Com o futuro de Israel Mateus 24 Mateus 26 Então fala de um futuro cumprimento Da profecia de Daniel É só a gente ir lá Para Mateus 24, 15 Depois da sua morte Vamos ter que interromper Agora o Senhor vai continuar Sua linha de raciocínio Guarda onde o Senhor parou É porque 69 semanas Foram cumpridas literalmente A gente vai para o intervalo E o Senhor vai continuar Tá bom Bom, vamos para o intervalo Você pode continuar E volta só para as redes Isso Você pode continuar Pelas redes sociais Nós vamos encerrar por aqui Pela rádio Pela 105.7 E continuaremos pelas redes sociais Você pode continuar conosco Daqui a pouco Tem mais debates Na Musical FM Musical 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 FM 105.7 24 horas de louvor e adoração Musical A música No Facebook Curte aí FM Rádio Musical Você conhece o canal da Musical FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da palavra de Deus Os nossos programas de debates Além de entrevistas, testemunhos e conversas Que vão acrescentar muito a sua vida espiritual Acesse youtube.com barra musical FM 105.7 Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM Mais unidade cristã Boa tarde Já parou pra pensar que em qualquer momento você pode ter mais intimidade com Deus? Então continue com a musical e se alimente da palavra que transforma Musical Mais unidade cristã Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br Musical Musical FM Uma emissora da rede LC de mídia Você está ouvindo debates Aqui na musical FM Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br Olá amigos, estamos de volta no seu debate musical agora pelas redes sociais Encerrou ali na musical FM 105.7 Mas estamos aqui pelo Youtube, pelo Instagram, pelo Facebook E você pode acompanhar conosco E como já deu pra perceber A tampa da chaleira já voou e faz tempo Nós paramos na fala do pastor Joaquim de Andrade Primeiro eu perguntei pro pastor César O que o convenceu a pensar Que aquele que fará aliança por uma semana É Cristo E ele deu as suas explicações Mostrando inclusive Que na perícope de Daniel capítulo 9, 24 até o 27 Não existe anticristo Mas somente Cristo Que é somente ele que faz aliança Só Deus que faz aliança O pastor Joaquim de Andrade Por sua vez agora Eu fiz a pergunta diferente pra ele Ou melhor A mesma pergunta O que o convenceu Na verdade é uma pergunta diferente Porque o que o convenceu a pensar Que aquele que faz aliança com muitos No versículo de número 27 do capítulo 9 É o anticristo Pastor Joaquim retome a sua posição E diga para os nossos telespectadores Para os internautas Para o pastor César E para todos nós O que o convenceu a pensar Que esse que faz aliança com muitos É o anticristo O senhor até fez uma ligação Com o Mateus capítulo 24 Versículo de número 15 E com algumas passagens de apocalipse O senhor tem agora a oportunidade Para esclarecer esse fato Isso tem tudo a ver Com respeito Eu diria Ao povo Que destruiu A cidade e o santuário Isto é Isso com base Daniel 9, 27 Então isto é 27, 27 Daniel 9, 27 Então diz respeito a quem? Aos romanos Então isso confirma que a aliança Não pode ser Cristo Por que? Deve ser o homem da iniquidade Mencionado por Cristo Conforme Mateus 24, 15 Por Paulo também Testalonicenses 2 Por João Apocalipse 13 E que fará uma aliança falsa com Israel Porque Jesus disse Vai vir outro Em nome do meu pai E vocês vão aceitar Por isso que Veio para que era seu Os seus não receberam Os judeus não receberam Cristo Mas vão receber quem? Vão fazer um pacto com quem? Vão receber o selo de quem? Do anticristo Então o fato de continuarem a existir Sacrifícios depois da morte de Cristo Até o ano 70 depois de Cristo Apontaria para o fato De que não foi Cristo Quem causou o término desses sacrifícios Como ensinam o pastor César Então é interessante notar Que o Senhor No grande trecho escatológico Que lida aí Com o futuro de Israel Mateus 24 e Mateus 25 Que também o César discorda Ele diz que refere-se à igreja Fala de um futuro cumprimento Da profecia de Daniel Então Mateus 24, 15 Depois da sua morte É importante notar Que a profecia Das primeiras 79 semanas Foram cumpridas literalmente Então desse modo É necessário um cumprimento literal Da 70ª semana Então quanto ao tempo Quanto aos acontecimentos É interessante É importante A gente vê aqui o seguinte Tiveram as 69 semanas Cumprimento literal? Sim Tiveram cumprimento literal O Messias morre em qual semana? Ao abordar então Só um minuto Ao abordar a tarefa De interpretar a profecia Sobre a 70ª semana Para fazer justiça Aos princípios aprovados Pelo cumprimento das 79 semanas A gente precisa aí Aguardar o cumprimento literal Da 70ª semana Da última Tanto em detalhe Quanto em cronologia Tá É o que eu vejo Ele fez uma colocação Bem interessante aqui Por exemplo O templo continuou Até o ano 70 Jesus morreu No ano 32 E os sacrifícios? No ano 35 De acordo com o seu entendimento Fecha a 70ª semana Só que a profecia Diz que faria Cessar o sacrifício Mas o sacrifício Não cessou Foi até o ano 70 E agora? Então vamos lá Eu vou responder essa pergunta E é muito fácil Em Hebreus capítulo 9 Versículo 16 Na verdade o capítulo 9 Todo ali né Ele vai falar sobre A importância do sacrifício De Cristo E como o sacrifício de Cristo Torna obsoleto Todos os outros sacrifícios Ele fala assim Não é mais por meio De sangue de bodes De carneiros Pelo próprio Mas pelo seu próprio sangue Ele entrou nos santos santos Portanto Ah perdi aqui Mas pelo seu próprio sangue Que pelo Espírito Eterno Se ofereceu a Deus E tal Por isso mesmo Ele é mediador De uma nova aliança Tá aqui Aliança Ele fala muito Com muitas alianças Ele é mediador De uma nova aliança A fim de que Intervindo a morte Pela remissão Das transgressões Que havia sobre a primeira aliança Recebam a promessa Da eterna aliança Aqueles que são chamados Porque Onde a testamento É importante Que venha a morte do testador Um testamento Só é confirmado Em caso de morte Porque não há Validade enquanto O testador vive Pelo que a primeira aliança Também não foi feita Sem sangue Então Quando Jesus morre Na cruz Eles podem voltar A sacrificar animais Hoje Não vale mais Quando Jesus morreu O próximo animal morto Não valeu mais Por que Quando o verdadeiro cordeiro Morreu no verdadeiro altar Mas diz que cessaria O sacrifício Cessou Não vale mais Você pode matar um carneiro Agora em nome de Deus Ele recebe Ué Mas mesmo depois de Cristo O morto Continuou Se você Um judeu Oferecer um carneiro Agora Na nova aliança Vale para Deus Agora não Mas depois O templo vai ser reconstruído Aí vai voltar a valer Deus vai mudar de ideia Olha Ele vai tratar com Israel E não com a igreja Mas vai valer Esse sistema sacrificial Vai perdoar pecados Vai valer Joaquim Sem derramamento de sangue Não há remissão de pecados Mas de qual sangue Dos bodes ou de Jesus Agora olha só Dos bodes ou de Jesus Não Claro que hoje Então se é de Jesus Se é de Jesus A pergunta que eu te faço É o seguinte Deixa eu fazer a pergunta Se é de Jesus A pergunta que eu te faço É o seguinte Esse bode que vai ser morto Que não vale mais Hoje em dia Por causa do sacrifício de Cristo É porque Jesus morreu na cruz Ou é porque o Tito Derrubou o templo Na década de 70 Porque Tito derrubou o templo Então eu não tenho mais pergunta Então na verdade Se um judeu Oferecer um bode agora Deus não aceita Por causa do imperador Tito E não por causa do sacrifício de Cristo Agora Agora Deus está tratando com quem? Com a igreja Por que? Mas ele vai tratar com Israel Deus está tratando a igreja Só porque as setenta semanas acabou Já houve a ressurreição Então Deus está tratando com a igreja Já houve a ressurreição Deus está tratando com a igreja Somente porque as setenta semanas passaram Porque a profecia é assim Setenta semanas estão determinadas sobre vocês A aliança é um acordo Por isso que tem esse intervalo O intervalo é justamente o tratamento com a igreja O meu acordo com vocês Termina em setenta semanas E a pergunta que eu te fiz Que ainda não vê a resposta É em qual semana o Messias morreu? O ungido Qual semana? Ok Então vamos lá Deixa eu só fazer essa pergunta César Para entender melhor Essa questão De Dessa septuagésima semana Já houve a ressurreição Dos santos do antigo testamento? Porque se já foi tudo cumprido Então tem que ter Acontecer da ressurreição dos santos Tem ressurreição de santos aí Nas setenta semanas? Joaquim Ué, mas se já foi tudo cumprido? Não, quem disse que foi tudo Que está escrito na bíblia cumprido? Eu disse que as setenta semanas Se cumpriram Mas aonde fala de Você vai fugir do assunto? Não, não vou fugir Eu quero entender Não houve ressurreição Escatológica Não houve ressurreição Claro que não Ótimo, tá bom Então dentro desse conceito De que não houve ressurreição Eu vejo aqui o seguinte Porque você disse aí Mas para você houve ressurreição? Eu nem estou entendendo Por que você está falando de ressurreição? Para você ter ressurreição Não houve, não houve ainda Não houve Tá, então a minha pergunta É muito simples Em qual semana o ungido Morre nas setenta semanas? No intervalo ali No intervalo? Sextagésima nona semana Sextagésima É, sextagésima nona semana Então vamos lá Leia o versículo 26 da profecia Eu queria saber Capítulo A profecia 9, 26 Daniel 9, né? O assunto do debate Eu posso ler aqui enquanto você acha? Mas aí você acha aí Diz assim, ó Depois das sessenta e duas semanas Será morto um ungido Já passaram sete No versículo 25 Isso, isso, isso Passaram sete Já não estará Ok Passaram sete Passaram sessenta e duas Sete mais sessenta e duas Sessenta e nove Depois dessa Sextagésima nona Será morto um ungido Depois da Sextagésima Não é a septuagésima? Sim Então pronto, acabou Então Jesus morreu na septuagésima semana A luz dessa compreensão De que Jesus morreu na última semana Quando é que acontece essa pausa? Se a semana já começou Inclusive com a morte de Cristo Já que ele morre no meio dela Mas aqui não é uma referência à igreja? Não, eu não estou falando de nada de igreja A pergunta é muito clara Em que semana morre o ungido? Na septuagésima Certo? Ok Se ele morre na septuagésima Então acabou O que que acabou? As setenta semanas Não, acabou Certo O ano de Cristo já surgiu? Certo O ano de Cristo já surgiu? Não, me responda Eu entendi, entendi o que ele está querendo dizer Ele entende o seguinte, pastor César Que se Jesus morreu na septuagésima semana A septuagésima semana encerrou Encerrou de acordo com o cálculo que o senhor fez aqui No ano trinta e cinco da era cristã Muito bem Ano trinta e cinco Só que lá no versículo de novembro e seis Mas a septuagésima encerrou Acabou a profecia Porque só são setenta Sim, mas aí tem alguns problemas também Que precisam Alguns pontos soltos Por exemplo No ano trinta e cinco Só que lá no versículo de número vinte e seis Diz que seria destruída a cidade O senhor disse que essa destruição aconteceu no ano setenta Então tudo isso está dentro desse arcabouço escatológico e profético De Daniel capítulo nove versículos vinte e quatro até o vinte e sete Porque tudo isso aí vai assambarcar toda essa argumentação Muito bem Então vou responder Aí no ano setenta É que o título vespasiano Destrói a cidade Só que Jesus morreu no ano setenta Para o senhor Para o senhor A septuagésima semana Encerrou no ano trinta e cinco Então tem um lapso temporal Entre a morte de Jesus e a destruição De trinta e cinco anos E o senhor Desta forma Acabou criando um intervalo Então vamos lá Não só isso Não só isso Mas quando É isso que ele está querendo dizer Sim Mas aí Não é né Não é o que ele está querendo dizer Mas tudo bem Eu aceito a sua argumentação Eu vou responder a sua como uma segunda Mas não é o que ele quer dizer Fala Joaquim É só nós irmos para o sermão profético de Jesus Lá no monte das oliveiras Então Mateus vinte e quatro Mateus vinte e cinco Está dizendo Você disse que está falando sobre a igreja Não 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 Joaquim Você conseguiu me mostrar Você conseguiu me mostrar até agora Você conseguiu me mostrar até agora o texto que eu te pedi Que é onde o anticristo no novo testamento faz aliança com alguém Eu vou pegar Eu vou pegar Então beleza Então Você crê igual a ele que Jesus morreu na septuagésima semana? Eu creio que Jesus morreu no intervalo Isso Eu creio que há um lapso temporal entre a sexagésima nona e a septuagésima Quando Jesus é na sua entrada triunfal em Jerusalém Isso já começa a acontecer A morte de Jesus acontece já nesse intervalo Porque tem muita coisa que precisa acontecer ali Que não aconteceu Por exemplo Por que que vocês tem que falar que tem um intervalo? Porque se você disser igual o Joaquim assumiu Que foi na septuagésima Acabou Então Só que do mesmo sorte, pastor César Acaba o senhor criando um intervalo de trinta e cinco anos Que é irreconcilhável Então mas vocês estão criando um intervalo de dois mil anos E pra vocês está tudo bem? Não, mas pera um pouquinho Se nós temos um problema de ter criado um intervalo O senhor também tem esse problema Então eu vou resolver agora, posso? Pode Então vamos lá Vamos lá Primeiro, fica claro que Jesus morreu na última semana Certo Das setenta semanas Agora O que acontece na sequência O verso 24 Apresenta uma proposta da profecia Setenta semanas estão determinadas pra isso Isso, isso e isso Então setenta semanas É o que está escrito lá no verso 24 Repito Setenta semanas Eu não estou interpretando É o que diz o texto O texto diz assim Setenta semanas estão determinadas pra isso Isso, isso e isso Então isso tem que acontecer dentro das setenta semanas Ok? O verso 25 Apresenta as etapas desse prazo Sete semanas pra isso Sessenta e duas semanas E depois Na septuagésima será morto ungido Então Sete semanas pra restaurar Jerusalém Sessenta e duas semanas pra chegada de Cristo E batismo de Jesus A unção do machia E a última semana pra morte de Cristo Isso está bem claro no versículo 25 O verso 26 Apresenta o que acontece na última etapa Então na primeira etapa Jerusalém é retificada Na segunda etapa Jesus é reconhecido, batizado Reconhecido como Messias E na terceira etapa Ele é morto E aí vários desdobramentos Começam a ser mencionados Que não necessariamente Tem que estar dentro das setenta Por quê? As setenta conforme o verso 24 Setenta semanas estão determinadas para Isso, 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 isso E aí ele vai ter outras questões históricas Que vai durar até o fim A perseguição dos judeus Por exemplo, até o fim vai ter perseguição Agora Vamos continuar a leitura do verso 26 Depois das sessenta e duas Será morto ungido e não estará mais Em primeiro lugar Fica claro que a morte do ungido Se dará depois das sessenta e duas Conforme o pastor Joaquim viu aqui Dentro da septuagésima semana Agora Como o desdobramento da morte de Cristo No meio da septuagésima semana Conforme está escrito no texto Há agora a profecia de que a cidade será destruída E isso vai acontecer só no ano setenta Como desdobramento Ou seja A profecia das setenta é para Que seis coisas aconteçam E essas seis coisas estão dentro do versículo 24 Certo É o que eu penso Só que aí tem um problema Pastor César Olha, já que o senhor provocou No versículo 26 Tem uma O senhor conhece de hebraico O senhor sabe que tem uma Conjunção aditiva Aqui No versículo de número 26 E depois das sessenta e duas semanas Será tirado o Messias E não será mais E Isso é uma sequência E o povo do príncipe que há de vir Se o senhor diz que terminou aqui Então quem é esse príncipe do povo que há de vir? O povo do príncipe que há de vir O povo do príncipe que há Então, mas o príncipe que há de vir Se o príncipe já foi tirado O príncipe que há de vir Não, ele foi tirado Melhor ele vai há de vir Se o Messias já foi tirado Agora O povo do príncipe Isso foi no ano 33 Então, agora o povo do príncipe Quem é esse povo? É a igreja Você crê que o Messias foi tirado? Não É, veja bem Não, estou respondendo Foi no ano 33 Acendeu os céus Ok, você crê que ele foi tirado, ok? Você crê que ele há de vir? Há de vir Há de vir Então pronto Jesus além e o tempo foram descuídos no ano 70 E o povo do príncipe que há de vir Quem é o povo do príncipe? Os judeus Jesus não é judeu? Você disse que o único povo de Deus é a igreja? Não, peraí O povo de Jesus é o judeu A origem de Jesus é o povo judeu Agora pergunta Foi o povo judeu que destruiu o santuário? Claro Não, foram os romanos Foram os romanos Foram os romanos Só que tem outro probleminha aqui Outra coisa E ele Peraí Elias Você vai me metralhar de coisas? Depois eu não vou ter tempo para responder Então Eu vou ficar só mediando Não, não, não Porque você me meteu nesse debate Não, eu quero que você fale Mas me dê tempo de responder Não, mas é que eu nem terminei Então, tá bom Então você fica falando Não, eu não vou Porque o meu papel aqui é mediático Não, mas o seu argumento está melhor Então, eu quero responder um a um A gente vai fazer Um dia a gente vai fazer um debate aqui Eu não quero Mas um dia a gente vai fazer Elias, você já disse isso algumas vezes Mas você declina Um dia Eu declino Porque eu sei que não vai ficar legal Tá bom Então O Messias foi cortado Em Jerusalém No ano 33 Conforme a história E aí em 70 Também Conforme a história Jerusalém e o templo Foram destruídos Então esses fatos Estavam determinados A se cumprirem na profecia Após sete semanas E sessenta e duas semanas Correto? É na septuagenda Sete semanas E mais sessenta e duas Para chegar E sessenta e duas semanas Faltando portanto o que? Uma semana de anos A se cumprirem sobre Jerusalém e os judeus Então essa semana Então essa semana Essa semana profética A última da profecia Está estabelecido o seguinte Daniel nove vinte e sete Ele firmará um concerto Com muitos por uma semana E na metade da semana Fará cessar O sacrifício e oferta Desmanjades Sobre as asas e tal Em suma Depois então De sete semanas Sessenta e duas semanas Que é morto um dia Determinadas sobre Jerusalém Tendo sido o Messias cortado Como eu afirmei aqui A cidade e o santuário Destruído pelo povo Do príncipe que há de vir E de passar aproximadamente aí Dois mil anos Com os judeus Cumprindo uma diáspora Mundo afora Quase mil novecentos anos Exatamente tá? Uma diáspora Mundo afora Após mil novecentos e quarenta e oito Israel se torna novamente Uma nação dos judeus E aí A partir de mil novecentos e sessenta e sete Jerusalém Se torna também uma cidade Em poder dos judeus Então o que falta cumprir-se É o acordo Um pacto Para que os judeus Possam edificar o templo do senhor Em seu respectivo lugar Como eu disse O César vai muito pra Jerusalém Pra Israel Sabe que Tá tudo sendo preparado Pra reconstrução do templo Então Haverá a prática Do retorno aos sacrifícios diários No templo Denominado sacrifício contínuo Que é o mesmo que sacrifício E oferta de manjares Muito bem Ó Faltam apenas dois minutos Eu vou deixar o pastor César Depois o senhor vai ter quatro minutos Tá bom Pra concluir Então vamos lá Respondendo a pergunta Que foi feita na verdade pelo Elias Historicamente Jerusalém foi destruída por quê? Por causa da insurreição dos judeus Que é o povo de Jesus Os judeus Fizeram a insurreição contra Roma Logo a culpa é pela destruição da cidade E quem diz isso São os próprios judeus Que eram conservadores É por causa dos judeus Se os judeus não tivessem se levantado Contra Roma Jerusalém não seria destruída Por Tito Logo a culpa pela destruição da cidade O tempo, o santuário e tudo mais É por causa do povo Do príncipe que advir O príncipe que advir é Jesus O único que recebe esse título Aquele que advir São várias referências E o povo dele é os judeus A bíblia diz que o fim Vai ser um dilúvio Tá lá no versículo 26 Mas Deus prometeu que nunca mais ia destruir Com dilúvio Logo esse dilúvio precisa ser interpretado Lá em Isaías 8, versículo 5 Tá falando assim Que o dilúvio pode ser uma grande invasão militar Então nós vamos entender que esse dilúvio Que a cidade vai ser destruída É a invasão do imperador Tito entrando Por quê? Por causa dos judeus Pelo caso da insurreição dos judeus O texto lá de Isaías 8, versículo 8 Diz assim As águas do Eufrates fortes e tempestuosas Isso é, o rei da Síria Com toda a sua glória Encherão o leito dos rios Transbordarão seus ribanceiros Isso aqui não tá falando de uma enchente Tá falando de uma invasão militar Isso também acontece em Jeremias capítulo 46 Isso também acontece em Jeremias capítulo 47 Então fica claro aqui que o dilúvio Profetizado não é exatamente de água Porque Deus prometeu que não ia fazer isso mais Mas uma invasão militar E essa invasão acontece por causa do povo do príncipe Que há de vir Ou seja, os judeus Isso é uma insurreição contra os romanos Parece que a paga dos judeus Por terem matado o ungido Está em terem de enfrentar guerras e desolações Até o tempo do fim Meu Deus, tá escrito lá na profecia Que até o fim vai haver perseguição Até o fim vai haver destruição Agora, se Jesus E o Joaquim concorda Morreu dentro da septuagésima semana Sextuagésima semana Sextuagésima semana Não, não, não Sextuagésima semana Volta a fita Não, não Ele até me corrigiu aqui Você falou Não é septuagésima semana É sextuagésima Mas eu não falei septuagésima Eu falei septuagésima Sextuagésima Então deixa que eu falo o que eu quero falar Tá bom Se o Joaquim concordou agora pouco Que Jesus Sextuagésima semana Ele foi morto Porque eu falei do intervalo Então, agora pouco não, né Então mudou agora Então eu disse Passaram sete Passaram sete Passaram sessenta e duas Somando Sessenta e nove E lá no texto do versículo vinte e seis Diz Depois das sessenta e duas Quer dizer Depois que passou a sessenta e nove É morto ungido Depois das sessenta e nove Vem setenta O Elias disse assim O pastor Elias disse assim Ah, ele morreu no intervalo Porque se foi depois das sessenta e nove Pra mim Depois das sessenta e nove Vem setenta Pra vocês Depois dos sessenta e nove Tenho nada Entende? O que acontece É que o texto diz Que ele morreu dentro Da septuagésima semana Se ele morreu dentro Da septuagésima A contagem não parou Ainda tem um minuto Não tem problema Não, pode continuar Mas eu acho que estou satisfeito Vamos lá O senhor tem quatro minutos Pra sua consideração final Ah, mas eu não sabia que era Consideração final Já? Marcaram ali Eu não sei como que foi Não, na verdade O Joaquim que começou Eu terminarei Eu vi o relógio ali Eu achei que É que era pra terminar Doze e vinte É como eu não sabia Que era consideração final Então na verdade Eu agradeço Vamos começar Não, deixa com o Joaquim Então agora Porque como eu falei quase quatro Ele fala quase quatro Então agora As considerações finais Vai terminar com ele Pastor César Suas considerações finais É Fica claro Que As setenta semanas Elas tem um propósito E o propósito é Que estão elencados No capítulo vinte e quatro É Sei lá A visão da profecia Trazer fim aos pecados Espiar a iniquidade Isso aqui tudo termina em Cristo Em Cristo Não é no fim Os pecados Estão A justiça dos pecados Já funciona agora Não vai funcionar um dia Setenta semanas Estão determinadas Para que aconteça tudo isso O que Deus está dizendo Para os judeus É O meu acordo com vocês Termina em quatrocentos e noventa anos É quatrocentos e noventa que dá né É setenta e noventa É setenta e noventa O meu acordo com vocês Termina em quatrocentos e noventa anos Por que isso? Porque Jeremias trinta e um Já tinha profetizado Que essa aliança ia acabar E Daniel está dizendo assim Faltam quatrocentos e noventa anos Para a aliança acabar E aí tem uma nova aliança Eu pedi o versículo Onde o anticristo faz pacto com alguém Até agora não tem esse versículo Até agora não tem esse versículo Ah mas aqui eu entendo que é o anticristo Não Você entende é uma coisa Mas o texto fala anticristo? Não No texto não fala anticristo Aliás O anticristo na visão pré Não funciona né Porque se a igreja já tinha sido arrebatada Não é anticristo É anti-judeu Mas a Bíblia fala de anticristo Ou anti-anti-judeu Se o povo de Cristo já não está mais na terra Então o anticristo faz Persegue quem aqui? Se Cristo já foi A igreja já foi O anticristo faz o que? Então Eu ser um anticapitalista Num país que não tem capitalista Eu vou ficar fazendo aquilo lá Persegue o povo de Deus Que são os judeus Inclusive Então é anti-judeu Então você começa a trocar seu discurso Para falar Em vez de falar anticristo Você pode falar antissemita É simples Os judeus não receberam a Cristo Então se o judeu não recebeu a Cristo Então não é anticristão Não é anticristo É anti-judeu Eles não são cristãos Não Não Peraí Deixa ele terminar Você vai ter quatro minutos para falar Ele usar esse argumento Que anti é algo em contra Também significa contra Mas é aquele que se coloca no lugar desse Você sabe disso Não precisa comentar com você Você é um homem inteligente Mas fica ligado O senhor está indo bem Vamos lá Deixa ele terminar Assim Eu agradeço Acho que Fica claro Que essa ideia De que as setenta semanas Tem uma pausa Interminável Que ninguém sabe Quando vai terminar Se ninguém sabe Quando vai terminar Então por que Deus Diz setenta semanas É mentira Porque aí não é verdade Nesse caso aqui Não é verdade Ah não Aí é uma interpretação Tá Com que autoridade Aí já superamos isso no primeiro bloco O senhor reconheceu Que não tem texto para isso É uma interpretação Então se é uma interpretação Tem que ficar claro Aos pré-tribulacionistas Como tem muitas coisas Da época aqui Verdade Não Isso é verdade Mas tem que ficar claro Aos irmãos pré-tribulacionistas Que O sistema Está em cima De uma interpretação Meramente humana Onde a Bíblia Não te dá Liberdade Para fazê-lo Eu agradeço Meu Youtube É César Cavalcante Meu Instagram também Meu Facebook também É Sigam lá Se vocês querem Deus abençoe É um privilégio Poder contribuir E a nossa amizade É acima das nossas discordâncias Como disse Sei lá quem foi que falou No que é essencial É unidade No que não é essencial Liberdade No demais caridade Muito bem Agora passou o Joaquim Agora o senhor pode Deflagrar os seus argumentos Que o senhor Ele pode passar Porque eu não sabia Que era os quatro minutos Ele pode falar Mas voltou mais quatro Para você Então Como eu não sabia Eu usei mais Então Ele pode usar mais Passou o Joaquim Mateus 24 Verso 3 Quando serão essas coisas Que senão haverá da tua vinda E do fim do mundo Quando serão essas coisas Que coisas Foi motivada aí Pela profecia De Jesus A cerca da destruição Do templo de Jerusalém No ano 70 É interessante Porque Constante do versículo anterior Não vê de tudo isto Em verdade Vos digo Não ficará Pedra sobre pedra Que não seja Derribada Então além de perguntarem Acerca da destruição Do templo Os discípulos Questionaram o senhor Acerca dos sinais Da sua segunda vinda E do fim do mundo É interessante que O César como apologista Sabe disso No verso 4 Ele fala Cuidado Ninguém vos engane Porque verso 5 Ele aponta o sinal Falsos cristos Eu pergunto Quando aconteceu isso Quando Falsos cristos Na época que Cristo Estava vivo Surgiram esses falsos cristos Ele advertindo Enquanto ele estava aqui Sobre outros Não Claro que isso Era um tempo futuro Mas tudo bem Vamos voltar aqui Porque Ele disse aqui O Jesus Falando então Os discípulos questionaram Acerca dos sinais Da segunda vinda Do fim do mundo O senhor respondeu A pergunta tripartida Portanto A chave da interpretação De Mateus 24 E Mateus 21 É muito clara A partir daí A gente precisa estar Atento ao texto Afim de saber Qual evento ele se refere Mateus 24, 14 Diz respeito A terceira faceta Da pergunta Esse evangelho do reino Será pregado em todo o mundo Em testemunho a todas as gentes Então virá o fim Será que isso já aconteceu Para os pós Tribulacionistas É interessante também Porque Virá o fim E aí Ignoram O fato dos discípulos Serem feitos aí Ao mestre Uma tríplice Pergunta Dizem que a segunda vinda Só ocorrerá Depois da evangelização mundial Ora Se essa evangelização Em massa Só ocorrerá mesmo Por ocasião do milênio Que precederá O fim do mundo Mateus 24 Então 15 a 22 É de difícil Interpretação Fica claro Que o senhor Jesus Está se referindo a que? A grande tribulação Porque o contexto É imediato A passagem Está falando da vinda Do senhor em poder E grande gole Porque assim como o relâmpago Sai do oriente Se mostra no ocidente Assim será também A vinda do filho do homem Então não há dúvida De que por ocasião Da destruição Do templo em Jerusalém No ano 70 Também houve aflição Mas a aflição Mencionada no versículo 21 Descrito como a grande aflição Como nunca houve Desde o princípio Do mundo até agora Nem tampouco haverá jamais Essa descrição aí Atrelada à informação A respeito da revelação Do senhor em poder E grande glória Deixa claro Que isso Refere a si mesmo A grande tribulação Então Mateus 24 E também Mateus 32 Jesus chama a atenção Para a figueira E eu pergunto Quem é a figueira? Figueira é símbolo de Israel Que foi disperso Pelo mundo inteiro Então quando os seus ramos Se tornam Terros Bratão Folha Saber que está próximo Verão Quando a figueira brotou 1948 Está na bíblia isso? Não Mas é a profecia O verso 34 Do mesmo capítulo Não passará Esta geração Sem que todas Essas coisas aconteçam Que geração Jesus está se referindo? A geração da figueira Que brotaria Então o retorno De Israel à terra santa Diz então Sem que essas coisas aconteçam Está aí o adverbo De algo Que está próximo Alguém Ou de algo Israel completou 62 anos Instalado em torno aí De 50 60 70 anos Princípio das dores Então esse é o adverbo De alguém Que está aí Diante de alguém E de algo Então temos que observar Que alcance aí De Daniel A profecia É tríplice Israel para os templos de Jesus Israel para o templo da diáspora E o retorno À terra santa de Israel Para a grande tribulação Temos que entender Este princípio Tá? Esse É o cumprimento Das 70 semanas Muito bem Vocês acabaram de ouvir As considerações finais Do pastor César Cavalcante E agora o pastor Joaquim de Andrade Fez as suas considerações Tudo que eu tenho que fazer agora É agradecê-los Por até esse momento Estarem aqui juntamente conosco No debate musical Pela 105.7 É Um abraço Para todos vocês Muito obrigado Pastor César O Joaquim não falou Por exemplo As redes dele O Joaquim é um ótimo palestrante Na área de defesa da fé Acho que vale a pena Divulgar Divulgar Sua palestra Obrigado Obrigado Pastor César Então se você quiser Estou disponível Para ir na sua igreja Podemos trabalhar melhor A questão escatológica Mas a minha especialização É Seitas Heresias Se você quiser saber Sobre qualquer movimento religioso Entre em contato comigo Por intermédio do Instagram Facebook Youtube Também Twitter PR Joaquim de Andrade PR Joaquim de Andrade Você vai me localizar Ou pelo meu WhatsApp 11 9 80 42 20 34 Eu estou ali Em São Miguel Paulista Na rua Carai Pé das Águas Carai Pé das Águas Número 390 Jardim IP Igreja Batista Ágape Deus abençoe Desculpa César Eu só queria também Acho que isso vai rolar Nos nossos canais também No do Joaquim No do Elias No meu Na da Rádio Musical Pelo canal que você estiver assistindo Esse programa Se inscreve aí no canal Ajuda Dando um like Porque ajuda também No nosso posicionamento E a gente passa aqui o tempo Estudando e gerando Conteúdo de qualidade Então acho que Concordando comigo Eu discordando Concordando com o Elias Eu discordando Você tem aqui Um ambiente Onde você pode crescer Ouvir ideias diferentes Daquilo que você pensa Ou ideias iguais A que você pensa E você pode somar também Com a gente Através Dando like Aí ajuda bastante Não parece Mas agora tem 1400 pessoas No meu canal ao vivo E 700 likes só Então um joinha aí Que não custa nada Ajuda muito Compartilhe Tanto no meu canal No do Elias No do Joaquim Depois Então vale a pena Ajuda a gente aí Eu até gostaria Pastor César Eu confesso para você Que eu deveria Estar mais preparado Para esse debate Houve uma confusão Relacionada ao tema Até perguntei Para o pastor Elias Não, você vai falar Sobre as 70 semanas Eu iria falar Sobre a igreja Passar ou não Pela grande tribulação Eu estava trabalhando isso Pesquisando sobre isso É até mais legal Mas eu gostaria De sugerir isso Tá Gostaria Me coloca à disposição Para vir aqui Com toda certeza Vou trabalhar melhor o tema Você é bom É assim que tem que Pastor César Você quer dar mais algum recado? Ah, eu quero mandar um beijo Para minha mãe Para o meu pai Para você Ah, mandar um beijo Para minha mulher Para meus filhos Meus netos Pessoal, aquele abraço Eu também vou estar disponibilizando Esse debate No nosso canal PR Elia Soares Oficial E você que viu A nossa promoção ali Do combo São de 1.060 Por 490 Olha aí E também Em 10 vezes de 52 10 vezes de 52 É só entrar em contato Ah, lembrei de um Lembrei de um Eu podia divulgar Que você me deu a chance Eu esqueci Na descrição do vídeo Tem aqui o curso De escatologia pós-tribulacionista De 3 semanas 3 semanas não 3 meses São 12 encontros Ao vivo Quem quiser WhatsApp é 9907-6844 Chama de qualquer lugar do Brasil 011-9907-6844 E vem com a gente Faz o curso De escatologia pós Ao vivo comigo E ganha o curso De escatologia pré Com o Pastor Juliano Então você tem as duas visões Para você estudar Isso é para humilhar mesmo Faz o de pós É, porque senão A ideia não é proselitismo É apresentar As visões Por exemplo Tem gente que nunca ouviu o pré Tem gente que nunca ouviu o pós Então aqui tem a chance De ouvir os dois Tá certo, gente Um beijo no coração De cada um de vocês E Deus abençoe Última coisinha Depois leia Por favor Não, não Depois leia Apocalipse 1712 Que é o acordo Do anticristo Com Os povos Tá bom? Muito bem Olha, daqui a pouco Estou seguindo Para Minas Gerais Para Arcos Minas Gerais Assembleia de Deus Missão Traz um queijo Um queijo Um queijo Deus abençoe A todos vocês E até o próximo debate Se Deus quiser Você ouviu Debates Na Musical FM Dentro de alguns minutos Este programa Estará disponível No seu aplicativo De podcast Basta digitar Debates Musical FM E ouvir a qualquer momento Quantas vezes quiser Disponível para Spotify Deezer E outros tocadores Da Apple e Android No seu aplicativo Deezer Deezer E outros Obrigado.